Felipe Cardoso passando para responder algumas perguntas que temos recebido hoje à tarde, né, terça-feira sobre Claudinho e sobre Lucas Veríssimo principalmente, né, começando sobre o zagueiro conversei com uma pessoa do CG do Santos hoje, do Comitê de Gestão e a resposta que eu vi foi que esses dois casos não passam de especulação de rede social, né que essa pessoa nunca ouviu falar sobre esses dois assuntos dentro do CG recentemente então é o que dá a entender que o Santos não está negociando com esses dois jogadores sobre o Claudinho, também conversei com uma pessoa bem próxima ao jogador que me confirmou que o jogador está na cidade, está treinando, fazendo sua pré-temporada mas focado na temporada russa, né, vai retornar ao Zenit e que no momento não existe nenhum tipo de negociação com o Santos seja por uma compra ou até mesmo por um empréstimo mas a gente fala desses detalhes com mais calma no EPI Rádio de hoje às 19h mas...